O atacante Arthur do Bragantino respondeu sobre a possibilidade de estar voltando a atuar pelo Palmeiras. O jogador interessa ao clube ao viver de onde foi formado e respondeu sobre o seu futuro, se teria interesse em retornar ao clube. Também aproveitando a deixa, o jornalista Chico Lang perguntou se ele também gostaria de jogar pelo Corinthians. Veja a resposta aí do Arthur. Eu queria que você falasse para a torcida do Palmeiras se existe a possibilidade do seu retorno. O que você projeta para o futuro? Claro, está focado no Bragantino, tem finais do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, mas o seu nome e a realidade no Palmeiras para o seu retorno. O que você pode passar para a gente da sua situação, Arthur? Obrigado, obrigado pelo elogio de vocês. Então, sobre isso, acho que eu acompanho mais pela rede social, né? A torcida fica ali comentando, sempre ali, e eu acompanho, né? E bastante no Twitter, enfim. Mas, como eu te falei e falo, acho que a gente está num momento muito importante aqui em Bragança Paulista, com o Redigo Barantino. Decisão em cima de decisão. Acho que meu foco está total aqui. Quarta-feira, decisão para a gente, decisão que é muito importante para o clube e para a gente também. E, claro, acho que chegar na semifinal, acho que de Campeonato Paulista, um dos campeonatos estaduais mais difíceis do Brasil. Então, acho que foco total aqui para a gente fazer um belo jogo. Quero agradecer demais a assessoria do Bragantino, mas o Chico Langue quer fazer uma pergunta para o Arthur. Claro, a torcida palmeiresta está empolvorosa, o Arthur está deixando isso na mão dos homens que cuidam, que gerenciam a carreira dele. Mas o Arthur é um cara que interessa muito ao Palmeiras, Chico. Arthur, que se dane o Palmeiras, eu quero saber de você o seguinte. Você vestiria a camisa do Corinthians no meio campo? Porque você é a cara do Corinthians. Você é a cara. Você é raçudo. Você briga. Você não desiste de jogada. Você é marrudo. Isso aí é Corinthians. E eu te pergunto, se fosse para Palmeiras ou para Corinthians, você ia para onde? Aí você quer me pegar, né? Cara, acho que são dois clubes, os maiores clubes do Brasil. Desde moleque, de criança, eu sonhava chegar nesses clubes. E, meu, é um sonho, claro. Eu não posso negar que é um sonho vestir a camisa de um grande clube brasileiro. Mas, como eu falei, volto a falar. Acho que o meu foco total está aqui. Decisão na quarta-feira. Decisão no semifinal do Campo Paulo e o Palmeiras. E espero que seja o Água Santa aí, né? Para a gente aliviar um pouco. É isso.